Seguimos em busca de times impossíveis, insanos, maravilhosos, nesse draft que tá incrível. Olha só, o Neymar, hein, mano? Se foi pra Arábia Saudita, e agora? Não tem mais o que falar do Ney, né? Acabou. Acabou-se. Não defendo mais o Neymar. Esquece, Neymar. Acabou. Foi pra Arábia Saudita, velho. Tá maluco. Enfim, Ronaldo, fenômeno. Já começamos bem, 97 de overall. E na esquerda temos aqui, ó, Barnes, Kiesa, Hazard, mas vamos de Vini Jr. O bagulho é Vini Jr. Gente, deixa o like, se inscreva no canal. Essa semana a gente vai ter muito draft, tá? Eu ainda estou viajando, cara, quer dizer, eu já cheguei em casa na viagem, mas estou indo viajar de novo. Então, assim, eu só vou conseguir fazer aqueles desafios malucos e experimentos a partir da próxima semana. Então, fiquem aí aguardando. Por enquanto, a gente vai mandando os drafts. E aí, semana que vem e na próxima, a gente volta com desafios e os drafts também. E talvez outras coisas até sair o EA Sports FC 2024. Na ponta direita, vamos de Best, já que o Messi tem várias cartinhas boas. Agora, pera o momento que eu vou falar do nosso patrocinador, que é para maiores de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos, você pula essa parte agora. A Blaze tem um joguinho novo aqui que se chama Slide. É esse joguinho dos foguetinhos. E funciona assim, ó. Eu tenho que botar aqui um alvo. Por exemplo, eu vou botar dois, como já está aqui. E o valor que eu quero. Eu vou botar aqui 300, beleza? E aí, eu tenho que esperar essa rodada. Não está valendo para mim ainda. Mas, por exemplo, aqui eu perderia. Porque o alvo caiu em zero, beleza? Ó, como eu falei para vocês. Como eu botei dois aqui, eu vou apertar em começar o jogo. E se o foguetinho cair de dois para mais, eu consigo ganhar. Já descontou do meu total aqui. E vamos ver se eu vou ter a sorte agora. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Lembrando, mais uma vez, para maiores de 18 anos, que sempre aquela consciência. Tá? Isso aqui, mano, é entretenimento. Vai cair no três? Ai, não. Não. Caiu no zero, mano. Caiu no zero. Deu ruim de novo. A gente vai tentar mais uma vez aqui. Eu vou continuar com dois. Vou dobrar aqui a minha jogada. De novo, tirou do meu total. E vamos ver se eu vou ter sorte agora. O alvo é dois, tá? Esse foguetinho tem que fazer dois para mais. Não é tão complicado assim, meu foguete. Acho que vai dar bom, hein? Pode cair no 2.33, 6.78, 2.33. É isso aí. Agora caiu. O meu alvo foi dois. Eu ganhei. O meu total volta para 5.400. Deu bom demais. Rapaziada, se você quiser fazer parte, faça a conta aqui e use o cupom LUC. Assim, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas. Além de também ganhar 40 rodadas grátis nos jogos original da Blaze. Mas lembre-se, sempre leia os termos do site. Sempre com muita atenção. É para maiores de 18 anos. E isso aqui, mano, é uma coisa que você tem que fazer se você realmente gosta. É um entretenimento, não é renda extra, beleza? Isso aqui é só entretenimento. Se você tiver algum problema, tenha o suporte ao vivo deles. 7 dias na semana, 24 horas, para vocês resolverem. Ah, e mais uma vez, não se esqueça de usar o cupom LUC. E também não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba Lucas S. Cordeiro. Lá para ver os meus stories da viagem. E também, outra coisa, né? Vai rolar o sorteio do EAFC 24. Então, vai lá para participar quando lançar o jogo. Gunugan. Meio campo central, mais um. Rubem Neves. Ih, se grava em Beret, entende da pelota, tá? É bom. É bom. Quanto mais futs, melhor, porque são as cartinhas mais apelonas. Vamos lá. Primeiro zagueiro. Vamos o Thiago Silva, 88. Poderia vir aqui mais um futs, né, gente? Quanto mais futs no time, melhor. A hora que eu falei para vocês, não tem jeito, as cartinhas são muito boas, né? Eu estou ansioso para saber quais vão ser as próximas. Eu não sei se vai ter o time 3, os futs, ou vai ter mais algum outro evento aí. Ih, erai. A zaga está fraca, hein? A zaga está fraca. Vamos de Molina. Aqui. E na esquerda. Rapaz do céu. Essa zaga está horrorosa, né? Olha isso. Thiago Silva é o melhor, para vocês terem uma ideia, né? Mano, pelo menos no gol a gente vai ter o corto A. O banco de reserva tem que salvar muita gente. Não tem outra escapatória. E olha só, mano. Já começamos aqui com um goleiro reserva bom, mas eu preciso de zagueiros. Cara, o problema é o seguinte. Tá, foi bom, foi bom. Eu preciso de quatro jogadores bons aqui na linha defensiva. Qual a chance de isso acontecer aqui? Nenhuma. Porque aqui só dá para tirar dois defensivos de certeza no banco. Mas foi bom. Temos o Carvajal e temos o Closter, mano. Deixa eu ver. Vamos melhorar o nosso lado direito então, porque o lado esquerdo está okzinho com aquele Nuno ali, né? Mas, ó, preciso tirar mais um lateral esquerdo também, velho. Mais um zagueiro. Nossa, muita gente. E é claro, meio campo central, Enzo. Enzo Fernandes. Boa. Já dá uma melhoradinha legal aqui, hein? Ó, dá uma melhoradinha legal. Cara, é torcer para aparecer um zagueiro bom que o time vai ficar legal. É isso. Temos o Simons, temos o Pedro também, mas aí vamos pegar o Simons aqui. Inclusive, ele joga na ponta, se não me engano, ó. Joga de meio campo central. Uma cartinha boa essa do Simons. Vamos lá. Gakpo aqui. Precisamos concentrar para vir um zagueiro bom. Só isso. Boa. Lateral esquerdo a gente resolveu. Lateral esquerdo a gente resolveu também. Vou deixar. Os caras não vão ganhar trozamento. É uma pena, né? Mas eles são excelentes. Agora é um zagueiro bom, mano. Uh, mais um. O que é isso, Donniei? Rapaz, o Carvajal vai ter que jogar de zagueiro. Sem zoeira, tá? Mano, a gente não precisa de volante. Vai ser o Dan Freeze mais um foots. E aí, pelo menos, vai ganhar em trozamento. O Carvajal vai ter que ser zagueiro, eu acho, hein? Na moral mesmo. É, aqui esquece. É, Donnieizinha. Donnieizinha, Donnieizinha. Opa! Parece que ela me escutou. Inacreditável. A gente perde em trozamento, mas a gente ganha um zagueiro brabo aqui. Beleza. O negócio é... Fechamos o time, né? Fechamos o time. O que aparecer agora é bônus total. Marcos Lorente é baita jogador. Ele joga de meio campo central também. Que lateral direito. Mas lateral direito a gente não precisa. Caramba. Poderia mandar mais um ponto aí pra gente, vai? Lateral esquerdo, né? Falei tanto. Veio várias opções de lateral esquerdo. Vou pegar ele porque ele é o melhor. Não tem jeito. Olha, conseguimos três foots. Excelente. Excelente mesmo. E eu tava caçando três foots há muito tempo. E esse vídeo tá saindo antes de outros. Então, talvez, vocês vão assistir os vídeos do próximo dia e eu falo... Ué, ele não tava caçando três foots. Ele já conseguiu no outro dia aí. Pois é, porque esse vídeo aqui eu tô gravando depois. Por conta da viagem, eu tive que adiantar alguns vídeos de novo. E aí fica fora da ordem. Fica uma confusão só. Mas, mano, não é fácil. Não foi fácil pra mim conseguir três foots. Aqui a gente conseguiu. A parada é o seguinte. Deixa eu botar aquele zagueiro ruim. Pelo menos a gente ganha entrosamento. Deixa eu ver quem ganha entrosamento aqui. Ah, só ele, né? O Vini Jr. já tá com três pontinhos de entrosamento. Então, não vai mudar muita coisa. Só ele que ganha entrosamento. Ah, não. Cortuá também. Cortuá ganha também. Então, vamos deixar ele. E o Tomori. O Tomori, nunca sei, né? Vai entrar aí logo que iniciar a partida. A gente vai fazer isso. E vamos pegar o treinador. Talvez um treinador espanhol da La Liga nos ajude. Ajudou mesmo. Mas não é o Cortuá que vai ganhar ponto, né? Eu queria que o Cortuá ganhasse ponto, mano. Pra ele ficar com três ali de entrosamento e ficar upado. Vou pegar isso aqui, ó. Que vai dar mais pontinho pro Enzo Fernandes. Então, vai ser o Guedes da La Liga. Tá aí os destaques. Temos o Ronaldo, o Fenômeno 97, Gravenbert. É, o time ficou legal, hein? Ficou legal. Vamos pro jogo. Deixa eu ver o nosso adversário. Bom, não vi o ataque dele ali, né? Vamos lá já fazer a troca aqui, gente, ó. Vai lá, vai salvar essa zague aqui, hein? Ele já tá vindo pra cima. O Theo aqui marcando, ó. Aí, Theo. Boa. O passe não foi bom, mas deu certo. Gravenbert. Protegiu. Mano, esse cara joga muito, mano. Essa cartinha dele é muito boa. Ó o Thiago Silva. Que presente. Nossa, o Thiago Silva. Para, mano. Dá pra fazer o passe fácil. O jogador nosso livre ali, ele tocou pro atacante, velho. Não, né? Não, o Thiago Silva agora brincou, velho. O cara vai girando aqui. Aí, não. Ê, filhão. Eita, errou e deu certo. Como é que pode, né, mano? O FIFA é o jogo que os caras erram e dá certo. É o jogo que mais acontece isso. Errou o drible. A bola ficou com ele de boas. Errou o drible ali. Beleza, né? Boa jogada. Ronaldo pulou da bola, mano. Ah, mano. Desce, tá no ataque. Boa jogada. Boa. Ah. Matamos. Gavenbert é brabo. Tô falando. Parece bem atrás, na frente. Tudo igual. É um time. Ah, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Fenômeno. Ali, ó. Dedinho, dedinho. Vai no dedinho. 2x1. E ele meteu ali de letra, tá? Meteu de letra. O cara é brabo. Olha lá. Boa jogada do Don Friis. Não, não foi de letra, não. Pensei que tinha sido. Boa jogada do fenômeno. Best perdeu. Perdeu o Best. O Ronaldo chegou atropelando. Nossa. Que gol que eu tomei, mano. O cara só foi em quadro para o outro, assim, ó. Eu não consegui parar ninguém na frente para roubar a bola. Ai, meu pai. Que golzinho, Xoxi, que eu tomei. Olha lá, mano. Olha lá. A marcação. A marcação. A marcação chorando. Vou jogar do fenômeno agora, hein. Ah, defesaça. Toma. Toma. Golaço. Jogada bem construída. Isso é gol. Tá? Isso é gol bonito. 3x2. Boa jogada. Boa do Ronaldo. Que defesa, mano. Boa jogada do nosso ponta. Vai, Danfries. Vai ganhando o campo. Meu bem. Ronaldo. Quatro. Quatro. Mais um, para ficar mais tranquilo. Vinícius Júnior, Liso. Tá no ataque. Boa jogada do Vini. Ronaldo já escapou. Cruzou. Uh. Cinco. Já era, mano. Já era. Ganha campo. Tem gente para o passe. Boa jogada do Gravenbert. Nossa, quase mais um. Acabou-se para o nosso adversário. Nossos três foots. E o Ronaldo Fenômeno. Vinícius Júnior destruíram. Na verdade, o Caravajal não jogou, né? O Caravajal acabou que não jogou. Foi um foots desperdiçado. Mas o Gravenbert, mano. Brabíssimo. Doomfries também. Brabíssimo. E o placar aí foi condizente. 5x2. É isso. Vencemos. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E o próximo vídeo.